Oi caraca, meu deus, oi gente, meu deus, hey guys, tudo bom com vocês, então, gente, esse vídeo eu postei faz muito pouco tempo e uma pessoa já me respondeu, gente, é aqui, e, meu deus, gente, todo vídeo aparece isso, né, mas ela mandou este emoji aqui, galera, este emoji aqui, um coração, então, bora ela fazer o pedido dela, e eu vou dar um coraçãozinho pra ela, porque ela foi a primeira, e vou responder, né, um pouquinho pra ela, depois ela vai vir, dar uma curtida, e agora, bora lá, e ir pro jogo, né, agora, eu vou pegar, olha aí, pra criar a slime, vou criar, gente, ela não escolheu o tipo que ela queria, gente, pra ficar bem... Ai, gente, pra ficar bad, eu vou escolher essa candy, primeiro a gente vai pro cola branca, vai pro uma vela, um ativador, né, e esse, gente, o barulhinho é muito bom, mas, gente, eu vou pro vermelho, porque o coração é vermelho, né, Eu vou pro vermelho, né, eu vou pro vermelho, né, eu vou pro vermelho já, né, Esse barulho é muito bom, gente, por isso eu fiquei rodinha, eu vou pro vermelho, gente, pra não sair do foco do coração, gente, mas eu tava pensando em pôr um branco pra dar um brilho, porque eu vou pro ver, gente, deu pra ver que tem um branco, né, então, tem uma luminosidade, Então, eu vou pro ver esse glitter aqui, pronto, e, gente, olha, gente, que a slime ficou, e, gente, olha como ficou essa slime, galera, olha, Tchau, 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 tchau Obrigado.